Primeira sessão de amor para o concluir do sucesso, vamos para a segunda atender meus problemas semelhantes, muito obrigado. Pessoal muito bom dia, o cabelo não tem jeito mesmo, mas vamos lá, se alguém tiver inclusive um shampoo, um condicionador para me indicar, mas é o seguinte, últimas vagas para fevereiro e eu vou deixar o número aqui para agendamento de consulta, enjoy! Muito boa noite, senhores, estamos aqui ao vivo para falar de um caso muito interessante que eu vou dividir com vocês, é de um paciente que ele tinha um problema relativamente grave de insônia, que é muito comum hoje, na verdade, sei lá, acho que 30% da população tem algum problema, algum distúrbio do sono. Mas o que aconteceu nesse caso específico é que esse paciente, a gente descobriu uma alteração genética dele num gene chamado CLOCK, que eu já falei aqui muitas vezes. E o que gerava compulsão nesse paciente era justamente ele não dormir à noite, ele tinha um impacto muito alto do sono no peso dele, entre aspas, na verdade, no apetite. E isso fazia com que ele aumentasse mais do que normal os níveis de grelina, que é um hormônio que aumenta o apetite no dia seguinte. Então, é só para vocês se atentarem quanto ao aumento do apetite e o seu sono. Se você percebe um dia que você dorme mal, que você... E isso acaba influenciando no seu apetite no dia seguinte, isso acontece com todo mundo, mas em pessoas que têm esse polimorbismo, essa alteração genética acontece muito mais. Então, cuide do seu sono se você quiser emagrecer. E esse paciente específico, ele tem uma fome de uma capivara raivosa. Aquela capivara espreia que vai lá e assalta tudo no dia seguinte e ele precisava de um medicamento para emagrecer, isso foi mais engraçado. É óbvio que foram feitos muitos ajustes nutricionais, algumas estratégias com alimentos que dão mais saciedade, que já ajudam a modular um pouco o apetite. Mas o principal gatilho dele era o sono. Começou a dormir melhor e acabou ficando mais em paz com a comida. Obrigado. 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 Obrigado.